Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito sempre aqui a liturgia oficial da Igreja Original de Cristo. Acesse arroba paulorobertomaciel, maciel7919. Aí você consegue chegar ao Instagram, ao Facebook, ao blog, ao Youtube. Dê um like, compartilhe e inscreva-se também. Porque aí nós vamos aumentar o nosso número de pessoas salvas. Nosso objetivo aqui é salvar as pessoas com a evangelização. Liturgia referente ao dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, 32ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa e escolha e o ofício do dia da quarta semana. Daqui a pouco eu vou passar também os santos principais para vocês. Agora a antífona da entrada. Chegue até vós a minha suplica. Inclinai vosso ouvido a minha prece. Salmo 87, versículo 3º. Agora a oração do dia. Rezemos. Coloque suas intenções. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao serviço vosso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos do 1º ao 7º. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina, foge da astúcia. Afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, Mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se a escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo de Resposta, o Salmo responsorial, o Salmo 139. Versículos do primeiro ao terceiro, quarto ao sexto, sétimo ao oitavo, nono ao décimo, refrão 24b. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Puseste sobre mim a vossa mão, esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa paz? Se eu subir até os céus, ali estáis. Se eu descer até o abismo, estáis presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repetamos! Conduzi-me para a vida. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Que bonito, hein? O Salmo 139. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com um trecho da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, e depois proclamar o Evangelho com Lucas 17, versículos do 1º ao 6º. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Como astros no mundo brilhareis, pregando a palavra da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vossa, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Senhor está aqui presente comigo. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos. Mas, ai, daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoe-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. Vamos saber desse texto, alguma explicação do Evangelho. Temos aqui, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Diz o seguinte, Três importantes lembretes de Jesus. Evitar o escândalo, praticar a correção fraterna unida ao perdão, viver na fé, escandalizar, é dar mau exemplo, dificultar a prática da justiça e o seguimento a Jesus. Para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. Se Jesus tanto recomendou o perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar e porque não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. O perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus seu perdão libertador. Finalmente, a fé é um exercício constante. À medida que obtivermos pela fé as graças de que necessitamos, nossa fé se fortalece. É um esforço cotidiano e atitude constante de confiança em Deus. A fé é dom de Deus, mas precisamos cultivá-la sem cessar. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida 2023. Vejamos o que diz aqui. Olha, é claro que Jesus tem de nos aumentar a fé. Porque precisamos ter muita fé em Deus e no irmão para perdoar sempre. Exatamente a mesma fé que Deus tem em nós, que nos perdoa sempre. Uma e outra vez convencido de que mudaremos, de que por muito que caiamos sempre na mesma pedra, algum dia nós a veremos e não nos pegará de surpresa. Precisamos de muita fé para dar sempre testemunho do perdão e da reconciliação, pois o verdadeiro escândalo é quando um cristão não é capaz de perdoar. Hoje lhe pedimos que aumente nossa fé, da qual precisamos muito. Agora vamos ao comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini.novalianca.com.br O título do seu comentário é Sete Vezes, baseado em Lucas 17, versículos do primeiro ao sexto. Não! Não se trata de neutralidade diante do mal. Quem erra, precisa de correção. A impunidade reforça o erro, mas os arrependidos merecem perdão. Uns mais, outros menos, todos nós erramos um dia e precisaremos do perdão. Não fosse tão imperiosa a necessidade de ser perdoado, O Senhor não nos teria ensinado a rezar. Perdoai-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas. Ou, segundo a nova tradução, perdoai-nos as nossas ofensas, dívidas ou ofensas. Se o perdão não é negado, cresce em nós o remorso. Se o perdão nos é negado, cresce em nós o remorso. Já pensou em ficar sem perdão? Cresce em nós o sentimento de culpa e o desespero. É, o desespero também pode nos atingir. Foi um perdão excessivamente adiado que fez de Absalão o inimigo número um de seu pai, Davi. conforme o segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Um perdão excessivamente adiado. Fez do filho o inimigo do pai. Vejam como é importante o perdão. Ao contrário, quando lemos no Evangelho que o paraíso foi reinaugurado com a entrada inesperada de um criminoso arrependido, a quem eufemisticamente chamamos de bom ladrão, conforme Lucas 23, versículo 43. Tomamos consciência de que também nós podemos ter acesso ao perdão divino. Sim, dois mil anos depois, Cristo ainda está aqui conosco e temos dificuldade em relação ao perdão. Primeiro, a dificuldade em pedir perdão. Oscilamos entre o desespero, modalidade de orgulho que nos leva a pensar que nosso pecado foi maior que a misericórdia divina. E a arrogância. Eu sou assim. Quem quiser que me engula do jeito que eu sou. Quantos pensam assim? A seguir, a dificuldade de dar perdão. Arrasoamos. Se perdoo já, mostra fraqueza. Vão abusar e recair no erro. É melhor um tempo de silêncio, um gelo. Com relações cortadas, vou adiar, dar uma de durão, dificultar as coisas. E desta maneira, não percebemos o essencial quando alguém é perdoado, especialmente em matéria grave, tem a oportunidade de experimentar o amor que ainda desconhece. Assim, o cônjuge que trai, se arrepende e pede perdão, ao recebê-lo é levado a meditar. Puxa, a que ponto ele ou ela me ama, a ponto de me perdoar. E assim, vê-se impelido a pagar amor com amor. Sete vezes. Na mentalidade semítica, o número sete é a cota de plenitude. Logo, perdoar sete vezes significa perdoar sempre, sem estabelecer limites. Seria completamente estranho ao Evangelho de Jesus a atitude de quem diz vou perdoar, mas não me caia noutra. É a última vez. A cada vez que nos confessamos, mesmo repetindo pecados habituais, Deus nos perdoa, como se fosse da primeira vez. É preciso reconhecer. Parece que ele não tem boa memória para nossos crimes. Perdoa e esquece. Tentaríamos imitá-lo? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Conforme diz Mateus capítulo 5, versículo 44, amai vossos inimigos. Palavra de Jesus. Agora vamos aos santos do dia. 13 de novembro é dia dos santos Arcádio, Pascásio, Probo e Eutiquiano, ou melhor, Eutiquiano, foram mártires, faleceram em 473. Por se recusarem a aderir à heresia ariana, Arcádio, Pascásio, Probo e Eutiquiano Foram submetidos aos mais atrozes suplícios. Isto aconteceu antes de serem mortos. Santa do dia, 13 de novembro, Santa Maxilendes, virgem e mártir, faleceu em 670. Donzela de Cambrai, na França, ela escolheu Cristo por esposo, recusou o noivo ao qual fora prometida por seus pais, indignado, o pretendente transpassou-a com a espada. Santa Maxilendes, mártir de Cristo. Santo do dia, 13 de novembro, São Nicolau I, que foi Papa, faleceu em 867. Nicolau I, consolidou a autoridade do Romano Pontífice em toda a igreja. Santo do dia, 13 de novembro, Santo Homo Bono, faleceu em 1197, foi comerciante de Cremona, na Itália. Homo Bono, se destacou pela sua caridade para com os pobres e crianças abandonadas. Santa do dia, 13 de novembro, Agostinha Pietrantoni, Agostinha Pietrantoni, virgem, faleceu em 1894. Agostinha era da Congregação das Irmãs da Caridade de Santa Joana, Tourette, prestou serviço aos pobres no hospital Santo Espírito, em Roma, e foi apunhalada por um doente a quem tinha tratado com especial caridade. Olha só, que coisa, hein? Santo do dia, 13 de novembro, Beato João Gonga Martínez, mártir, faleceu em 1936, foi catequista leigo da cidade de Carcaixem, perto de Valência. Conhecido por suas numerosas obras de caridade, João Gonga Martínez, foi morto durante a Guerra Civil Espanhola. Santa do dia, 13 de novembro, Beata Maria do Patrocínio, de São João Giner Gomes. Maria do Patrocínio foi virgem e mártir, faleceu em 1936, era uma religiosa das missionárias claretianas, foi assassinada em Portxal, perto de Valência, durante a Guerra Civil Espanhola. Santos do dia, 13 de novembro, Beatos Pedro Viseve e Josafat Siskovi, sacerdotes e mártires, faleceram em 1952. Religiosos da congregação dos Agostinhos da Assunção, durante o regime comunista na Bulgária, foram acusados de espionagem e conspiração, contra o poder, entre aspas, do povo, é o poder comunista lá, totalitário, foram aprisionados e fuzilados, em Sófia, pelo regime comunista. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você pede, solicita, suplica. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube com o seu nome, ele disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas, se não o espere, a que for melhor ele nos dará, afinal é o nosso Pai, e é o nosso divino Pai eterno, Pai Celestial, o Pai das Misericórdias. Então, que for melhor ele fará para nós. Um Pai da Terra, também dá um não para o Filho, mas, é um não para o bem dele. Então, muitas vezes um não recebido, é para o nosso bem, eu recebi vários não de Deus. E depois de algum tempo, que eu fui perceber que foi a melhor coisa. No início a gente não percebe, só depois. Agora do aramaico, o dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia ele voltará, será o juízo final, ele virá com seus anjos e santos, para nos levar para o céu, se nós assim o quisermos. Porque é o livre arbítrio que ele nos deu, e nós só podemos amá-lo, com a própria decisão, ele não nos obrigará. Quem ama a Jesus, como Deus, irá para o céu. quem nessa passagem terrena, o despreza, continuará desprezado, também, irá para a tormenta eterna. É a decisão, de cada um. Liberdade, é isso. E quando Jesus voltar, nós teremos corpos glorificados, aqueles que aceitarem, o Mestre, o Messias, como nosso Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus, Espírito Santo. vamos aceitar Jesus. Ele foi o único, que, o manou-se, sofreu, morreu na cruz por nós, ressuscitou, ascendeu ao céu, e está, do lado direito, do Divino Pai Eterno, como o nosso, sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Não perca, essa chance, é só aqui na terra, nessa passagem efêmera. O apóstolo de São Paulo, diz que o sofrimento, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós, na volta de Cristo, quando teremos, corpos glorificados, seremos semelhantes a anjos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna, convosco. Acesse, arroba, Paulo Roberto Maciel, Maciel, 7, 9, 19, dê um like, compartilhe, inscreva-se, para aumentarmos, nossa rede de amizade, e de evangelização. E aí,